Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Uma notícia deixou o Brasil triste. Infelizmente, neste momento, Tiago Abravanel dá atualização sobre o estado de saúde de seu avô Silvio Santos. O ator e cantor falou que não está visitando o dono do SBT e internado desde o dia 1º de agosto. É super restrito. Óbvio que a família está cuidando, mas graças a Deus ele está super bem assistido por todos os médicos. A equipe maravilhosa do hospital e com a fé de todo mundo, ele vai sair dessa logo. A decisão da internação foi de Silvio. Ele é muito preocupado com ele mesmo, declarou Tiago Abravanel. Silvio Santos enfrenta uma grave bactéria. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para o apresentador Silvio Santos. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Mais informações sobre o estado de saúde do apresentador a qualquer momento no canal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia.